Oi gente, tudo bom? Aqui é a Camila do Telecântia Duarte e a aula de hoje é de bordado. Muita gente perguntou, eu fiz uma aula mostrando assim de onde eu tiro as fontes, como que eu passo por tecido e teve muita gente que teve dúvida sobre como realmente bordar, que achava que era a parte mais fácil. Então nesse vídeo eu vou estar mostrando como que eu bordo, vou estar ensinando todas as dicas, os truques pra ficar perfeito, tanto o direito quanto o avesso. E vou deixar aí embaixo o link da aula dessa almofada que também tem aqui no nosso canal. Vou pedir pra vocês derem um likezinho, quem gostou, vou pedir pra compartilhar pra ajudar o nosso canal. Vou pedir desculpa porque de novo eu tô meio gripada, só pra dar uma mareada. E assim, provavelmente no fundo vocês vão escutar uma vozinha lindinha, meiguinha, que é da minha filha. Ela tá de férias e criança, não sei se você já sabe como é, é pura alegria e falo de entender mais menina. Então tem a vozinha dela no fundo. Provavelmente os próximos vídeos vai ter também que a gente tá de férias. Mas, olha lá aí. Você quer vir falar oi? Sim. Olha, pula aqui então. Oi, eu ia falar com vocês porque mais um vídeo meu, mais um bumerangue que eu vou mandar pra vocês. Vai ser super legal. O outro vai ver, o outro vocês vão ver que vai ser bem engraçado. Isso mesmo. Gente, eu tenho os bumerangues dela, eu coloco lá no meu Instagram, que é a roupa fã de Duarte. Também tem muita coisa do meu trabalho. E quem quiser então dar uma passadinha lá, segue a gente que é bem legal. Então é isso, gente. Vamos pra aula. Um beijo e até daqui a pouco. E daí vocês vão ver os meus vestidos e minhas roupas. Isso. Manda beijo. Então, gente, a preparação do tecido, do risco, as fontes que eu uso, tem um outro vídeo que eu fiz uma aula, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. A primeira dica que eu vou dar pro bordado do ponto atrás é fazer, dar um nó, né? Apesar de parecer simples, tem um método assim que é mais fácil, que eu gosto bastante. Assim, você vai pegar a ponta da linha, segurar aqui, ó, com o indicador na ponta da agulha, vai dar duas ou três voltinhas, segurar e puxar. E o nó, ele já fica prontinho. Esse ponto que eu uso pra fazer os nomes é o ponto atrás. Ele chama ponto atrás porque a gente sempre vai voltar a laçada no ponto anterior. Eu vou bordar, é uma letra cursiva, eu gosto de bordar na sequência como se eu fosse escrever realmente a mão o nome. Que eu acho assim que é a que eu dar o charme desse bordado. Vamos começar lá pela letra inicial. Vocês estão vendo o risquinho? Ó, vou enfiar a agulha no espacinho que seria aqui o tamanho de um ponto, só que pra frente, ó. Deixa eu chegar mais perto aqui. Tá vendo? Então, a gente vai enfiar a agulha, puxar. Chegou no nó. Daí, a gente vai lá atrás, onde seria o começo. E vou pegar lá na frente. E puxa. Pra ficar bonito, não pode puxar muito, deixar muito apertado, nem frouxo. Pra fazer essas voltinhas aqui, ficarem bonitinhas, redondinhas, quando chegar na equipe, a gente faz pontos em tamanhos menores. Que daí ele vai ficar arredondado e não vai dar aquela cara de coisa quadrada, sabe? Vamos lá. Com relação a quantos fios de linha? Eu tô usando a linha de bordar. Nesse caso aqui, é um bordado relativamente pequeno. Esse quadrado, esse retângulo, desculpa, aqui ele tem 17,5 cm de comprimento. Eu gosto de bordados mais delicados. Então, assim, eu coloco poucos fios de linha na agulha. Nesse caso, são dois fios. Se fosse algum motivo menor, eu colocaria um fio só. Mas isso é questão, assim, de gosto pessoal. Se você gosta que aparece mais, ou que é o fio mais grossinho, você coloca três, quatro fios de linha na agulha. Tá vendo, ó? Fiz um pontinho menor. Pra dar o arredondado aqui na letra V. E daí é só a gente ir continuar. Tá vendo? Eu sempre volto um pontinho atrás e vai lá na frente um espacinho do tamanho de um ponto. E daí ele vai ficando já bordado certinho aqui atrás. Espero que esteja dando assim pra entender. Mais uma vez. Vou lá na frente. Daí a linha ficou aqui na frente. Eu volto lá atrás. Mais uma vez. Estou chegando lá na curvinha. Então, pra ficar certinho. Vou fazer um ponto menor. E daí a gente vai bordando até completar todo o risco. Terminei aqui a letra V. A gente tem que tomar muito cuidado com o avesso do bordado. Principalmente quando a gente tá trabalhando com tecidos claros. Por quê? Vamos por aí eu terminei o V, né? E eu iria começar a letrar. Se eu venho com a agulha aqui atrás, ó. Começar aqui. Deixa eu virar aqui. Vai ter esse fio aqui. Todo esse pedaço aparecendo no meu avesso. E como o tecido é claro, ele vai aparecer. Porque ele é um pouco translúcido. Não sei se dá pra perceber. E o que a gente faz pra evitar isso? Se esconder o máximo possível. Quando a gente tá com tecido mais escuro, não dá tanta diferença. Porque não vai aparecer. Nesse caso, eu vou arrematar. Como que eu arremato? Vou vir aqui. Dá uma laçada, ó. Vocês estão vendo? E dá um nozinho. Puxa. Pra garantir, eu vou repetir essa laçada pra dar um nó. E vou cortar essa linha. Deixa num... Um espacinho. Não corta rente não, que pode ser que escapa o ponto da... A ponta da linha, tá? Aí, novamente, eu vou lá fazer o nó. Pra continuar. Ai, já deu até um nó aqui. Aí, como que faz o nó? Vamos lá, de novo, ó. Segura aqui na ponta da agulha. Duas ou três voltinhos. Seguro com o polegar e o indicador. E puxa. E... Ó, o nó já tá pronto. Corta a pontinha que tiver em excesso. E vamos começar. De novo, vou começar deixando um espacinho de um ponto. Vou começar por aqui, ó. Que daí já vai dar certinho. Agora que eu fazer o A, já emendar aqui no L. Daí eu vou lá atrás. E pego lá na frente. Vou lá atrás, pego lá na frente. O tamanho dos pontos, assim, conforme a gente vai pegando experiência, eles vão ficando iguaizinhos, tá? Aí, é só questão de experiência mesmo. Olha só, gente, aqui a minha linha acabou. Eu arrematei, igual eu ensinei lá no começo. E daí, pra continuar, a gente, do mesmo jeito, como se fosse no começo. Ó, eu dou um espacinho de um ponto. Enfio a agulha. Daí, ó, eu vou lá na frente, com o espacinho de um ponto também. Daí, o primeiro pontinho vai ficar pronto a hora que eu puxar. Por isso que chama ponto atrás, que a gente sempre vai dar a laçada lá atrás. Aí, de novo, ó. Vem aonde tava a minha agulha, lá no buraquinho. E espaço de um pontinho na frente. Lembrando que partes arredondadas, a gente faz o ponto menor pra ele ficar arredondado. Aí, senão ele fica com cara de letra quadrada e fica feio. Aí, nesse caso aqui, eu vou ter que voltar pra fazer o corte da letra T. Como que eu faço pra não ficar aparecendo a linha atrás, por ser claro, né? Pra não ficar, sabe assim, tortinho. Daí, vai aparecer lá porque é um tecido claro. Pro acabamento ficar certo, a gente vai esconder até chegar ao ponto que a gente vai bordar aqui, ó. Você vai entrelaçando nos pontos, que daí não fica aquelas linhas cruzadas, que deixa o avesso feio. E também pode aparecer no direito, por ser um tecido claro. Eu venho aqui e continuo o meu bordado. Bom, gente, eu montei a parte da frente aqui da almofadinha. Quem tiver interesse, tem uma aula aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora, eu vou passar o ponto de pêssego ponto aqui em volta pra dar um charme a mais pra peça. Porque eu acho, assim, que artesanato tem que ter carinha de artesanato. Eu tenho visto, assim, muita coisa por aí que o pessoal faz, fica com cara de manufatura, coisa industrializada. Eu acho que esses detalhes é que dão a personalidade, que dá a graça da peça mesmo. É, eu já dei o pontinho aqui no final da linha. Esse ponto é facinho, facinho, ó. A gente vai colocar aqui. Saiu no direito. E a gente vai fazer, ó, como se fosse um sim ou não. Um sim ou não. E puxa. O pêssego ponto é só isso. É só ter um pouquinho de paciência, assim que com a prática eles vão saindo todos iguais do mesmo tamanho, tá, gente? Continuo fazendo com os dois fios de linha na agulha. Aí é só fazer até o final. É um enfeitinho, assim, rápido de fazer, que enriquece a peça, né, agrega valor. E eu acho, assim, que dá toda a diferença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, pra terminar a remata normal, a gente vai passar a agulha pra baixo. E vamos dar um nozinho, reforça ele e corta a linha. E olha como ficou. Esse é o direito e o avesso. Dá pra ver que fica bem limpo, bem feitinho. Daí, mais pra frente, eu vou ensinando pra vocês outros pontos, que eu sei fazer o rococó e vários outros pontos, assim, que dão um efeito bem legal nas peças. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. Gente, se tiver dúvida, pode perguntar que eu respondo. Sugestão de aula também, pode mandar. Grande beijo pra vocês e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho